O blog do Ivonaldo Filho se encontra no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial aqui de Carnaíba e a gente vai começar com o psiquiatra Dr. Jorlânio Moraes Dr. Jorlânio, seja bem-vindo e queria que o senhor explicasse à população carnaibana o que é o CAPS porque muita gente não tem o conhecimento do significado do CAPS do Centro de Atenção Psicossocial Bom dia, bom dia a todos O CAPS é um programa do governo federal que já faz algum tempo, já tem uns 10 anos desde quando houve a última conferência nacional de psiquiatria da rede de saúde mental que foi instituído para acontecer uma reestruturação da estrutura para acabar com os hospitais psiquiátricos que hoje está tendo uma política técnica com o governo federal diferente que a reimplantação dos antigos manicômios que foi uma das luzes da agente da saúde mental que era desativar esses hospitais bem, aí isso começou há 10 anos e o incentivo é do governo federal mas 15 de início para poder ser implantado as prefeituras é que tem que arcar com todo a despesa existe basicamente 4 tipos de CAPS dependendo do tamanho e do propósito que os CAPS são colocados por exemplo, aqui em Carnaiba por causa da quantidade da população é o CAPS 1 tem o CAPS 2 que são para cidades maiores dependendo da população de São Paulo, eu acho que há 50 mil habitantes e o CAPS álcool e drogas e o CAPS infantil dependendo da estrutura de cada cidade tem cidades tipo São José do Egito, Afogados que já tem uma estrutura maior populacional que já existe o CAPS infantil e o CAPS álcool e drogas e o CAPS 2 aqui em Carnaiba, por critério da população, é o CAPS 1 qual o objetivo do CAPS? basicamente, o início é atender os pacientes que necessitam de atenção da área de saúde mental o que é oferecido à população em termos de atendimento? além do atendimento psiquiátrico, que é feito por mim existe uma equipe o CAPS não é só o psiquiátrico o CAPS tem todo, tem que ter uma equipe aqui, devido às dificuldades financeiras porque agora, quem está arcando com todo o custeio ainda é a prefeitura, porque não foi liberada a verba federal mas a experiência é que um dia seja liberada e a equipe completa tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo um terapeuta ocupacional, que é um profissional difícil da nossa região no caso, quando não tem um terapeuta, pelo menos um oficineiro para ajudar na desenvolvimento das atividades o enfermeiro, técnico de enfermagem e, claro, o vigilante tem que ter uma equipe grande de profissionais que, se não houver esse aporte financeiro do sistema federal dificilmente a prefeitura vai conseguir manter isso por muito tempo, porque é caro eu acredito, a outra vez que eu procurei saber, eu acho que é em torno de uns 40 a 50 mil reais por mês para não arcar, para manter uma estrutura do CAPS esteja funcionando e sem falar na parte de farmácia básica, da medicação, que também era parceiro do governo federal e a medicação não tem, que às vezes a prefeitura tem que arcar porque a população, infelizmente, não tem condições de adquirir a medicação então, o governo municipal de Carnaíba, o governo do prefeito, o Anchieta Patriota tem essa preocupação em manter o funcionamento do CAPS, não é, doutor Jorge? tem, e na verdade o maior interesse é dele porque se o prefeito, o gestor em si, não tiver disposto existe outras cidades que eram para ter CAPS, tentar, e os prefeitos não não tem, os gestores, não vou falar nem na questão do prefeito você vê que às vezes tem um secretário da saúde, que é a RII se interessa e vai lá e convence o gestor, o prefeito para ir e não fazem, por quê? porque tem esse período de implantação que realmente é muito despendioso uma prefeitura no Porto de Carnaíba está, quando se pesa entre 30 e 50 mil reais tirando os cofres da prefeitura e isso não é essa cita só vai, quando for implantado, aí vai vir o dinheiro federal mas até lá quem tem que bancar é a prefeitura mesmo sim, doutor Jornanho, o CAPS tem o objetivo de cuidar dos transtornos mentais mentais quais são os tipos de transtornos? olha, a psiquiatria é enorme, se eu for falar para você aqui das doenças de todas as doenças psiquiátricas, a gente vai passar um dia e aí você não vai entender, mas basicamente os principais transtornos psiquiátricos que a gente tem como é de saber da população, o principal que vocês mais sabem é a questão da depressão depressão, é a doença mais recorrente da psiquiatria, mas tem outra, tem os transtornos de polares as doenças crônicas que não tem cura, como a esquizofrenia tem os transtornos de ansiedade que também está, está muito presente na nossa sociedade a gente está passando um período difícil de problemas econômicos e geralmente isso está provado cientificamente que toda época que tem dificuldades financeiras que o país passa por dificuldades, há um pico, dá um agravamento das doenças mentais ou por falta de atenção ou por situação em si, a questão financeira infelizmente influencia no desenvolvimento ou no agravamento das doenças psiquiátricas como infelizmente a gente tem, teve e vai quanto não há tempo, que é a questão do suicídio que é um outro problema que a gente está tendo, um surdo de suicídio, não é só aqui em Carnaíba que é na região toda e a única situação plausível que a gente encontra é a situação financeira e principalmente a questão também da internet, principalmente para os jovens que é outro problema que a gente aborda muito aqui no CAPES que mais, quando a gente tiver mais um pouquinho disponibilidade, a gente vai ir para as escolas trazer as escolas até aqui para a gente falar principalmente sobre a questão do mal da internet que hoje está se tornando para os adolescentes A questão do autismo, autismo compromete o relacionamento verbal, é isso? O autismo é uma doença, é que a gente hoje na psiquiatria ainda não tem uma definição de causa existe inúmeras teorias para que tentam justificar, mas ainda não tem uma causa de certeza do autismo tem alguns que como o autismo é um espectro, tem um transtorno do espectro autista é um espectro muito grande, são várias formas que ela se manifesta, é um conjunto de sintomas que se torna o autismo, mas algumas doenças, doenças hormonais, algumas doenças de problemas durante o parto, falta de originação, todas as doenças que cursam com deficiência intelectual de uma forma ou de outra é o autismo, mas nem todo autismo cursa com deficiência intelectual e é um diagnóstico difícil, difícil de se dar, porque a maioria dos pacientes não vem até nós é uma doença difícil de tratar, porque a doença que não tem cura diminui a gravidade da doença tenta ressorciar o paciente, mas infelizmente tem a questão do preconceito, do estigma dos próprios pais não conhecerem, tem pacientes aqui que nem os pais trazem, nos pedem para fazer a consulta já com 15, 16 anos, sem nunca ter trazido doença para fazer um diagnóstico Sim, doutor Jorlani, entre as doenças comuns nós temos também alcoolismo, drogas e também a que você citou aí, depressão, essas doenças são comuns aqui no CAPS em Carnaíba? É a nossa rotina, a questão da dependência química, seja por álcool ou outras drogas infelizmente é outra epidemia grande que a gente está tendo na nossa sociedade faz parte do nosso atendimento, é para isso que a gente está aqui como é o CAPS não abrange todas essas outras áreas que é o desde a parte infantil a dependência química se houvesse como a gente separar, melhoraria o atendimento a gente dá mais um direcionamento, crianças, os profissionais, os dependentes químicos também mas aqui a gente tem que atender tudo, é a proposta do CAPS não é justamente isso atender crianças e dependência química infelizmente é uma realidade nossa E como você citou, o CAPS foi criado para que as pessoas tipam a prevenção para que o paciente não possa ir para um hospital psiquiátrico É, o CAPS é como se fosse o PSF é a volta de entrada os pacientes têm que ser todos manejados aqui os mais simples até os mais graves e existe uma cadeia de referência e contra-referência quando a gente não consegue historizar o paciente aqui, é claro que a gente encaminha encaminha para a serra talhada, para o recife Isso quando o paciente estiver mais grave? Grave, pacientes que se recusam ao tratamento que não vêm fazer o tratamento adequado e principalmente os que dão mais trabalho que são os dependentes químicos aqueles que não aceitam o tratamento de forma alguma Para ser atendido no CAPS, o que é que o paciente deve fazer, Dr. Jalani? Ele, no posto de saúde, pede ao médico para ser encaminhado e vir aqui no CAPS e marcar a consulta é marcada diretamente aqui no CAPS Agora, primeiro, tem que ir ao PSF ou então, em casos muito graves de surto trazer no dia do atendimento aqui que tem vagas deixadas para os casos de surto que o paciente está surtado e não pode esperar uma semana, duas a ser atendido não Sei, o paciente paga por alguma coisa pelo serviço do CAPS? Não, o atendimento aqui do CAPS de todos os profissionais é todo custeado pelo SOIS inclusive até algumas medicações que são muito caras infelizmente que a gente consegue na farmácia de Pernambuco, do Estado que é um convênio que tem que esse medicamento, o governo do Estado dá a gente preenche alguns formulários e a gente paga lá mas nenhum atendimento, nada aqui do CAPS é para ser pago porque é financiado, é custeado pelo SOIS Quantos pacientes são atendidos aqui no CAPS? Aqui em Carnaíba? São 10 por semana o atendimento nosso é hoje é uma excepcionalidade mas é nas quarta-feira à tarde com 10 pacientes marcados e no caso dos pacientes de urgência que a gente não tem como prever que para uma cidade com um Carnaíba 40 atendimentos por mês é mais do que o suficiente para dar a demanda Nesta manhã, dia 27 o CAPS faz um ano de assistência foram muitas as conquistas, doutor Jorge? eu acredito que sim não é fácil, acho que o senhor quando entrou o preconceito do estigma os pacientes no início é muito difícil trazer desde aqui às vezes a gente tem que usar os assistentes sociais da vitor da equipe para tentar convencer para continuar a questão financeira infelizmente é crucial porque se não fosse por vontade do atual gestor da atual gestão com certeza o CAPS já teria fechado e infelizmente a parcela é a parte da sociedade mais negligenciada infelizmente ninguém nem um médico quer tratar transtorno mental é negligenciada pela classe médica é negligenciada é negligenciada pela parte dos próprios parentes da família é negligenciada muitas vezes pela sociedade é a parte da sociedade que quer escolher que é colocado debaixo do pano quer fazer de conta que não existe então o CAPS mudou a vida dos carnaibanos é importante para a carnaiba eu acredito que sim também por onde eu já trabalhei são 17 anos como médico e 11 como psiquiatra onde a gente passa a gente consegue de uma certa forma mudar um pouco essa realidade principalmente de preconceito muito bem eu quero agradecer aqui as suas palavras do Jorlano pela sua entrevista muito obrigado e sucesso aqui no seu atendimento aqui no CAPS de Carnaiba quanto mais houver divulgação para que as pessoas entendam que a doença mental é uma doença com outra qualquer e que tem tratamento e que tem acompanhamento vocês são bem-vindos